Hoje eu brilho mais que flash Só te quero se derrete Se o neve desaparece Vai, vai, vai E eu passo no homem desce Faço quando sangue e fé Sou toda do meu prazer e eu posso escolher Hoje eu tô vivendo Me sinto tão leve O clima tá bom de mim Carão um, sexy Carão dois, rica Carão três, meiga e abusada Gente É sério, eu tô muito animada hoje Que eu esqueci até o texto Acabou carão, gente Acabou flash, por favor, não mais fotos Por que, gente? Apareceu alguma espinha? Não, desde que eu saí da pubertade Há três meses atrás Nunca mais tive espinha Aqui ó, a pele belíssima Meu amor, pronta pros holofotes Eu tô muito animada pro meu show de hoje, gente Vai ser só hit da Ludmilla Tô quase tendo um ciricutico Ai, ciricutico tô tendo eu, cara Porque vai vir um cantor de pagode Famoso brasileiro aqui no hotel Só que Alejandro esqueceu o nome Sim Ah, claro Tem gente que não tem competência pra ser concierge Pelo menos eu sou concierge Não sou zelador Zelador é meu Ed, tá? Zelador é meu Ed Mas eu não vou nem perder minhas energias com você não, garoto Eu vou guardar Pra esse pagodeiro famoso Que com certeza vai pegar no meu pandeiro E tocar minha cuica Uuuuh Ai, eu tô curiosíssima pra saber quem é Gente, eu sou sensitiva Eu sou média de berço, Jéssica Eu tô com a intuição que vai ser Tiaguinho, cara Ainda mais que eu sempre fui confundida com a Fernanda Torres Fernanda Torres Ainda mais Peraí, peraí, deixa eu fazer de novo Fernanda Torres Fernanda Torres Porra Nada a ver Alô, bruxa Mas a que eu vou falar tem a ver Gente, Dona Jo Eu sempre fui média de berço, cara Eu tô com a sensação que vai ser Tiaguinho E eu sempre fui confundida com a Fernanda Souza Ó Na época de chiquititas era uma loucura Não, peraí Na época de chiquitoscas, né, porra Olha o recalque vindo rapidinho Gente, eu tô muito animado Eu tenho certeza que eu e esse pagodeiro Vamos ficar juntos e shallow now Te cuida, Lady Gaga Ah Alejandro, e nós vamos separar a melhor suíte para esperar esse pagodeiro Vamos ficar Galera, vocês não tem noção Vai vir um pagodeiro se hospedar aqui no hotel super famoso Hoje eu não posso dar spoiler Não posso dizer quem é Mas vou Tá jogando aqui uma enquete Quem será? A Tiaguinho B Alexandre Pires C Ferrugem D Ducinho Jéssica Tu viu Tereza aí, não? Só um minutinho, cara Que eu não paguei por um figurante aqui no meu stories Ai E aí, tudo bem com vocês? Terezão tá na área. Ô, meu amor, pô, que saudade de você. Vamos dar uma catrancada, hein? Tava sumido, hein? Tava sumido. Gente, deixa eu sair daqui porque, com certeza, o que vai rolar é uma cena proibida pra menores. Tá. Tô sumido não, meu amor. Porque, assim, arrumei um emprego novo aqui em Miami, negócio de babysitter, tá? Quer se cuidar de bebê, entendeu? Aí eu fui com o tempo todo meio ocupado. Botei pra dormir, mas... Cadê as crianças? Eu tô vendo. Trabalheira, trabalheira. É dia à noite, essas crianças chorando. É um negócio que eu tenho que parar pra te contar. Quem vai chorar é Terezão, hein? Ah, minha samambaia chorona. Vem, vem aqui, vem. Neném que é colinho. Vem. Vem no meu colinho, vem. Neném que é mamã. Ah, neném é colinho. Mas que merda é essa, Regineu? É, vou ter que ir lá. Criança acordou. Mas, ó, vai se acostumando, entendeu? Porque quando nasceu o Terenel... Nossa, vai com elezinho. A criança acordou, mas o meu mexilhão já tava acordado. Já, já. Agora tu vê. Ficar de criança, não vou dar-lhe o meu catranco. Agora tu vê. Eita! Que que é isso, comadre? Tá na revolta? Tô. Tô na revolta, tá tudo uma merda. Ih, gente. Que que foi, Regineu? Regineu. Agora tu vê. Dando tchau pro meu mexilhão. Coitado. Ele que se cuide, né? Senão ele vai perder. Olha, eu já dizia a minha mãe. Quem não dá assistência, abre concorrência, ó. Perde a preferência. Ih. Oh. E aí? Jéssiquinha, vou te falar uma coisa, por causa da que as crianças ele meteu o pé. Sabe o que eu vou fazer? Hã? Vou lá dentro botar uma pedra de gelo que eu não tô aguentando. Tá pegando fogo. Ai, ai. Pera aí. Ai, mãe. Deixa ela ir. Cara, mas eu não consegui falar pra ela que vai chegar um pagodeiro famoso, Jéssica. Não é um problema, mãe. Melhor ainda. Eu tenho muito mais experiência nos showbiz. Ih, mas vem cá. Não era pra esse pagodeiro que já tá aí, gente? Por que será que ainda não chegou? Bom dia, boa tarde, boa noite, happy by you. La Craya. La Craya, in English, moro? Tô até emocionado. I miss you so much. Ih! Que novidade é essa, La Craya? É o sonho americano a ser realizado, dona Jô. Como é que você achou a gente aqui, La Craya? É muito fácil. Como é que eu achei, Jéssica, com a quantidade de stories, de fotos, dessas paradas que tu postas no Instagram. É muito difícil descobrir onde é que tu tá residindo, não. Aposto que você entrou aqui igual Débora Seco naquela novela. América. Isso. Eu fiz. Não vi pelo México, não, Jéssica. Eu vim por Miami. Miami. Cantando pagode. Pagode nas casas de show, bar, tal. Cultura brasileira vinga muito aqui em Miami. Sabe como é que é esse negócio, entendeu? Aí numa dessas, pagode aqui, pagode ali, entendeu? Tô pra assinar um contrato com uma gravadora sinistra daqui de Miami. Peraí, só um minuto. Então você que é o pagodeiro famoso que vai se hospedar aqui? O próprio. Peraí, La Craya. Você não tá aprontando nada, não, né? Que aprontando, dona Jô? Eu sou o novo homem, Rafa. Eu tô na melhor fase da minha vida. Desculpa, vou sentar nesse negócio. Claro. Que coisa boa essa cadeira aqui de rico. Eu tô bem, tô bem. Tô me relacionando bem com pessoas novas, entendeu? Altos contatos, altos parceiros, empresários. Entendeu? É. Inclusive, tem até aqui umas fotos que não devem interessar muito a vocês das pessoas que eu estou me relacionando aqui. Interessa sim, deixa eu ver. Peraí, interessa sim. Que isso? J-Lo. Meu brother. Olha, Snoop Dogg, você tá fumando um coelho. Meu parceiro, meu parceiro. Olha ele. Richard Gere. Não conta pra ninguém, mas ele tem bapho. Gente, me apresenta pra J-Lo. Vamos ver, Jessica. Vamos ver, vamos ver. Me apresenta pra gente no P-Dog. Depende, depende. Ah, então apresenta Richard Gere pra minha mãe. Vai mudar minha vida. Olha só, gente. Eu estava até pensando nessa possibilidade. Porém, contudo, entretanto, eu pensei numa troca. Entendeu? Assim, o que vocês acham? Eu apresento vocês aí às celebridades e, em troca, eu me hospedo aqui num quarto desse maravilhoso hotel até eu assinar o contrato com a minha gravadora. Ah, claro. Olha, eu aceito, viu? Como é o nome daquele negócio que a gente faz com um artista como forma de investimento? Filho. Não, não. Não, não, senhora. Eu lembrei aqui. É tipo assim, um marketing, uma publicidade. Ah, permuto. Isso. Isso. É. Então, pode fazer isso. A gente hospeda você e você divulga nas suas redes o estabelecimento. Isso. A minha prima Rosa, que é a dona do estabelecimento, quando ela não está, eu respondo por ela, né? E aí, eu digo que você fica lacraia. Ah, que coisa maravilhosa! Eu estava com saudade. Você está ótima. Está muito bem. Gostou? Viu, Miami te fez bem. Até já, tá? Até já. Parabéns, hein, dona Ju. Obrigada. Alegria, alegria. Ui, delícia. Pode sair de cena. Mas é bom. É. Que saudade. I miss you so much. Ah, você me entrega depois. Ai, te entrego depois. E aí, tudo bem? Eu tenho saudade de você. Eu também. Eu quero estar bonito. Gostou? Você também está ótima. Ai, obrigada. Qual vai ser? Já é? Já é. Aonde? É, no meu quarto ou no seu? Todos os dois que é sempre bom variar. Não, é sempre bom variar. Que porra é essa, Jéssica? Não é nada disso que você está pensando. Eu não estou vendo no que os meus olhos estão crendo. Lacraia! Marco, só um segundinho, querido. Só uma parte. Será que não seria? Eu não estou crendo no que os meus olhos estão vendo? Nem eu! Não! Não!